Que é Teorias da Conspiração, né? Os caras estão espionando a Amazônia. E muita gente dizendo que nós estamos loucos. Tudo isso é teoria da conspiração. E blá, 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 blá. Aí, né? Tomara, tomara, tomara que essa CPI aí dos Estados Unidos. Achem o que tem que achar. E infelizmente, né? A questão do G. Dias aí. Ele vai ter, não tinha pensado nisso. Ele vai ter o direito de permanecer calado. Engraçado, né? Muito engraçado. Muito, mas muito mesmo. Porque por ele estar lá dentro, não poderia ter esse direito. Teria que falar a verdade. E caso não falasse a verdade. Porque a CPMI, a CPI tem poder de polícia. E se achar contradição ou achar mentira depois de estudar os fatos e tudo que aconteceu. A pessoa vai para o Chilindró. Não tem como mentir. Então, eles vão dar esse escape aí para o companheiro, né? Companheirado aí, todo escapando. Mas é isso aí. Ela não vai escapar de um. Ninguém, nenhum de nós, na verdade, vai escapar dele, né? Chegará o dia para todos nós. Chegará o dia para 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 o dia.